A CIDADE NO BRASIL Com as crateras gigantes É fisicamente impossível A pessoa aqui deslocar-se Sem dar um trambolhão Mas isto foi arranjo que foram feitos ao longo dos anos E conforme se calhar o que havia de materiais Eles foram aplicando E portanto surgiu este emaranhado de materiais E de desníveis que realmente não tem lógica nenhuma Não dá, nós temos mesmo que resolver este problema Ok, o que é que você tem Pensado para aqui? Pronto, então eu para aqui tenho pensado Nós precisamos mesmo de regularizar as duas zonas De conforto, que é a zona de refeições E a zona de estar Essas duas zonas vão ficar completamente lisinhas Sem haver catropoções Sem nada que eu possa baralhar A movimentação Já estou a achar aí uma parte complicada É, agora Havia imensas, imensas hipóteses E eu acho Você mesmo se dissera Eu tenho quase a certeza que eu escolhi a pior opção Foi? Mas era, o material que eu queria imenso utilizar É o meu primeiro jardim Eu fazia mesmo questão de utilizar E aqui baralhei um bocadinho o esquema Ok, diga lá Vamos colocar peças de cerâmico 60 por 60 Branco Branco sujo Com antiderrapante Com uma espessura grossa Para ficar logo Ganha logo um bocadinho de corpo Para ficar o máximo Mas tem que ser Pois tem Mas não se preocupe Que o problema Eu já estive a ver o material Que estávamos ali a descarregar E eu percebi o material que vinha para aqui Não sabia para onde E para mim o material não é a má escolha Pelo contrário O material é robusto É para exteriores É antiderrapante É aquilo tudo bom que você disse E ainda por cima tem uma espessura Ótima para se pisar O problema é que é o desnível E isso é que nos vai dar imenso trabalho Porquê? Porque temos que criar uma camada A direito E depois é que aplicamos Esse material, esse cerâmico Está a ver? Ótima, estamos a falar de um desnível De dois centímetros ali Cinco centímetros ali Sim, é uma dor de cabeça Eu tenho o sal Vamos ter que fazer uma betonilha Preencher esta zona toda E regularizá-la o melhor possível Está a ver? Isso vai nos levar pela noite dentro E já está a escurecer Vai ser o nosso cerão Que maravilha Fazer massa E regularizar este pavimento Porque de resto Parece-me lindamente Pois, mas vai ficar linda É a única coisa que eu posso prometer A esta altura, a esta hora É a única coisa que eu posso prometer Está bem, já está a espelho Vamos avançar É isso, pode O que se torna aqui difícil e complicado É o desnível do pavimento existente O que acontece é que temos, Jonas Em que o desnível ultrapassa os quatro centímetros E portanto, o que é que nós temos que fazer? Para não ficar tudo torto, aos altos e aos baixos Temos que criar uma betonilha Temos que regularizar toda a zona envolvente existente O pavimento que queria escolher para este jardim Era um pavimento muito funcional e muito fácil de tratar Isto tem que ser principalmente com cerâmicos E é o principal pavimento desta zona As zonas comuns e que vão ter mais circulação São todas a mosaico cerâmico De grande espessura, muito denso Uma cor linda, que é branco E depois para o resto do espaço Que não vai ter circulação Não vai ter quase utilização nenhuma Então ficou em gravilha cinzenta Porque é prático, é fácil Um dia mais tarde se fartar Tem lá na mesma base feita E dá para mudar Se quiser aquilo é uma coisa que dá sempre para mudar Em relação ao pavimento cerâmico Tivemos muita dificuldade em aplicá-lo Isto porquê? Porque o existente era em calçada Completamente desnivelado Havia altos e baixos, covas Portanto não havia forma de se colocar ali Diretamente o pavimento cerâmico Atrasou-nos um bocado Porque houve necessidade de um tempo de secagem da penilha E depois sim aplicar o revestimento E isso prolongou-se para a noite fora E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.